O que é que é, bebê? Oi, tá fazendo o que aqui? Ah, nada, fui jantar na casa da minha mãe domingo à noite Pensei em passar por aqui pra ver se você está aqui pra exemplo Não, há um minuto só isso Grande dia amanhã Acho que sim É, vamos ver o que que gosta É uma coisa boa Não importa o tempo que dure Mesmo que seja só um dia